E aí, ó, pião de quarenta e cinco metro. Olha isso, fi. Olha isso, mano. Cê é doido, bichão. Vai embora, Thiago. Vai vir no carro? Vai liberar ela aí. Aí vai vir carro pra tratar com ele. Ainda vai liberar ela pra liberar a gente. Pô, tia, eu vou entrar, eu vou, deixa eu te falar. Caralho, por Deus. Por quê? Pô, a gente tá atrás do balão, tia. Ah, a gente tá atrás do balão? É. Deixa eu ir no cantinho ali, vou botar o alerta e vou no cantinho ali e começar a vir carro. Deixa eu falar, mas você já tá funcionando lá de carro, por isso. Caralho. É isso. Só nós. Só nós, amigo. Mano, batemos o balão no pacho de treze metro. O balão correu, não bateu na mata. Aí! Não vai liberar o bom homem Olha o que é isso, mano, humilhante Humilhante Ai, baldeci na zero por hora Com preguiça de cair Não cai Não seco aqui, já o baão não cai, cara Que loucura Vamos adiantar não parir, se voltar a gente volta Vamos passar por ali, por dentro daquela rua ali Vamos lá, vamos lá Vamos fazer o nosso Ó, esse vídeo aqui vai ser especialmente para o amigo meu, irmão Que eu considero como irmão Esse vídeo aqui é para o Juninho Esse vídeo aqui é para tu, moleque Porra Está aí na cama deitado aí, irmão Mas porra, tu é da família, irmão Olha aí, isso aí é para tu, Juninho Isso aqui é para poucos Mas tira onde, irmão? Isso aí é som, irmão É 45 aqui em Minas 45, tá? Só esperando Deixa eu descer, irmão Olha isso aí Isso aí é andar, velho É andar Vamos ficar aqui nesse vale aqui Aqui, andando Olha aí, neguinho Profissão resgate Já que tu quer afirmar de lado E todas elas é de lado para tu Olha isso, irmão Louco Lindo demais Vamos embora Vamos embora que nós é É durão Eles não entraram É a volta, mano Olha isso É a volta É, salve para o Cotô É, Cotô Tem um monte para tu, hein, pé frio Aí, Cotô Tu não veio aí Ele está querendo devagarinho, cara Lento, lento Olha isso, irmão Olha isso Isso aqui Isso é tirar onda Olha isso aqui Pião de 45 na cabeça Olha isso, mano Olha 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 Aí, amor Isso é para você, porra Isso é sonho É sonho Aí, ó Pião de 45 Cabeça, aí, ó Não é andando para cair, irmão Olha isso, irmão Tem que respeitar nós, porra Nós é brabo, porra Essa porra é para vir o curto, caralho Sucesso, espirata da serra Olha aí, ó Aí, João Aí, os manos, mano Isso aqui é Belforroso, porra Belforroso Olha isso Isso é Belforroso Olha aí, ó 45 metros 100% Caxias Você está maluco? Resgate sem força Está maluco? Olha isso Olha Tiozão, ele vai lá em cima do morro Tiozão Olha isso 45, tá? Puxa Puxa, 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 puxa Puxa aí Olha isso Olha isso Vou nem correr Olha isso Olha isso Isso vale ouro, papai Olha Olha que lindo Olha Só mais Só mais Vai voltar com tudo agora Ó Top, top Tiozão 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 Olha aí, tiozão Olha aí, tiozão Olha aí, tiozão Aí, ó Cabeça Você é louco, pai Vai Rala aí Cabeça aí, ó Tio louco, mano Tiozão 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 Vai, amor Aí, amor Pra você, amor Aí, ó Vai, caramba Aí Duas horas da tarde Aqui em Minas Descendo um 45 Nós chegamos Nós tiramos a onda Olha isso, papai Morador Três turnos no banco Aí, neguinho Rapaziada, profissão Resgate Resgate com força H sem força Aí, carioca Você é louco, aí Olha isso Ai Rapaziada, dá pra ver o curto em peso aí, ó Pra todo mundo Pra vocês todas aí, mano Que representa aí, ó Você é louco Rapaziada de Belfort Rocha, aí, ó Os mano aí, aí Os mano Alex, Marco, aí, ó Você é louco, bichão Aí, ô, sigo Terceira queda do balão Vocês fumaram pegando na boca, não? Ah, como aqui? Vou corte a mão toda Aí, segundo a queda do balão aí, ó Vai pra mim Vai pra mim Agora é sozinho Aí, agora é só nós Liberadão Vai pra mim Vai pra mim Vai, chapéu Eu e o Lúcio Corremos Pra caralho Mas é isso, ó 45 é nosso Ah, vai Tem jeito não Por cima das árvores Sempre tem aquele azar Como Como sempre Porém A roda gigante Tá no chão Ui Vampiro Olha aquele número lá, ó Tá pego 45 metros Cometa Quebra tudo e raticia Só nós Ai, meu Deus Tá maluco Morre esse, Jesus Cristo Tanto lugar pra ele cair, ó Ele vai cair na última árvore do pasto Ai, pai Inteiro, bicho Ai, papai Ai, rapaziada da turma Aí, ó Ó o bichão Nanando Caramba Ai, rapaziada Vamos deixar o balão aqui no mato Vamos tirar amanhã Porque tá escurecendo Eu e o Lúcio Aí, dá um recado pro Luan Aí, Luan Pra turma, moleque doido Aí, ó Já peguei GPS Peguei tudo Tá Boca tá no chão Bico no chão E vamos deixar o balão aí Tirar amanhã Vamos vir com Os materiais todos pra tirar Infelizmente não dá pra tirar agora Já tá escurecendo Não vamos ficar aqui no mato Entendeu É E é isso Tá pego, rapaziada Só pra deixar Bem claro aí Valeu Aí, rapaziada Muito boa tarde pra nós 45 Que sempre sento Caxias aí, ó A terceira queda Infelizmente O carro nas árvores Rapaziada da cometa Chegou aí Representou Mas pouca gente também Não conseguiu tirar Nosso carro quebrou na finaleira Ficamos aí Hoje é segunda-feira Conseguimos consertar o carro hoje Aí, viemos aí Pra dar um confere Pra ver se dá pra salvar a pelota Aí, Marquinhos Pra vim Neguinho Vamos junto Navio, Binho Tá montando o time lá Pra vim aí Ver se dá pra salvar a pelota Aí, família 100% Caxias Tem jeito Tem jeito Rapaziada, tirando a boca ali Pra adiantar o processo E amanhã Estamos cedo na luta aí Acompanhar mais esse desfecho Aí de mais um gigantão Aí Vamos tentar salvar Acompanhar mais esse desfecho 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 Obrigado.